Música Tomou posse na noite da quinta-feira, 24 de setembro, a nova diretoria do Sindicato dos Empregados em Comércio de Curitiba, o Sindicom. A solenidade foi acompanhada por lideranças sindicais e autoridades políticas, além dos familiares que estavam presentes prestigiando o evento. O presidente reeleito, Ariosaldo Rocha, avalia a última gestão e a nova etapa que se inicia agora. Hoje inicia mais um mandato, graças a Deus. Eu acho que esse mandato também tem a renovação de mais um mandato, porque essa diretoria teve trabalho. Essa diretoria deu resultado aos 128 mil trabalhadores de Curitiba e a região metropolitana, através de uma chapa única, composta por esses jovens que aqui estão, né? Mais a composição também da experiência que a gente vê de alguns companheiros, mas também com a renovação da diretoria. Renovamos em 30% a diretoria com jovens, com pessoas com garra, com sangue, pessoas que se destacaram dentro das suas empresas para que pudesse fazer parte da diretoria. Assim como há 35 anos eu iniciei como diretor de base, eu tenho certeza que dentro dessa diretoria que está tomando posse, futuramente nós temos novos presidentes aí à vista, em condição de ser presidente do sindicato, ou quem sabe até uma presidenta do sindicato. Então esse é o compromisso que nós assumimos com a categoria, né? De trazer lutar, nunca sair derrotado, se pelo menos podemos até ser derrotado, mas sem luta nós não vamos ficar. Então passei na reunião anterior para eles o desafio que nós temos, principalmente num momento econômico ruim, o país está descendo a ladeira abaixo, né? A economia é alarmante, a inflação é perspectiva de 9,5% desse ano e um governo sem rumo, né? Um governo sem rumo, sem direção. A responsabilidade do movimento sindical, não só somos nós os comerciários, todas as categorias, metalúrgicos, bancários, é um desafio para nós, porque é muito fácil administrar uma entidade sindical quando está tudo bem. Agora sim vem realmente o trabalho de todos os dirigentes sindical, não só de Curitiba, do Paraná, mas também do nosso país. Na verdade a gente sempre fala assim, sindicalista, ele não se entrega, né? E se ela não se entrega, pode esperar sim, muita luta e bons resultados para todos os trabalhadores comerciários de Curitiba e região metropolitana. A Força Sindical do Paraná também esteve presente prestigiando o evento. Mais uma vez nós estamos aqui num sindicato tirado à força, prestigiando mais essa reeleição do nosso companheiro Osvaldo, da diretoria, um sindicato que tem demonstrado a defesa dos trabalhadores, que tem um know-how aí, um sindicato que é orgulho para a Força Sindical ter o Sindicato de Comércio, o Presidente Dari, a sua diretoria, junto à Força Sindical. Então nós não podemos deixar de vir hoje aqui, em nome de toda a diretoria, o Presidente Sérgio Butch, que é todo o Metalúrgico, a Força Sindical do Paraná, prestigiar essa aposta desse sindicato tão importante para os movimentos trabalhadores, sindicalistas do Paraná. Olha, para nós um grande parceiro, nós não poderíamos nos furtar de estar presente nesta data tão importante. O Sindicato dos Comerciários de Curitiba é um dos sindicatos mais antigos da nossa cidade e que faz um trabalho excepcional em favor da categoria que eles representam. E eu quero aqui, nessa oportunidade, aproveitar para agradecer ao Ari toda a colaboração que ele tem dado no fortalecimento da nossa entidade, que é o Sindicato dos Aposentados, tanto financeiramente quanto colocando todas as instalações à disposição. Então, Ari, quero desejar à nova diretoria toda a felicidade e que continuemos nessa parceria. E o mais importante para nós, que eles são filiados à nossa central, o que nos orgulha e nos ancha de muito júbilo a presença, então, do Sindicato dos Comerciários na nossa central. Esse grande sindicato, que tem uma contribuição enorme para o nosso estado do Paraná, junto aos trabalhadores, que é um sindicato cidadão, né, que é o que nós, da Força Sindical, sempre apoiamos e sempre esperamos dos sindicatos filiados, que seja o Sindicato Cidadão, que é avaliar, cuidar do seu trabalhador, tanto dentro da empresa, mas também dentro das comunidades. E parabéns ao sindicato por mais essa reeleição e que venha muita luta, porque o sindicato vive de luta. O presidente da Federação dos Empregados no Comércio do Estado do Paraná também participou da solenidade e ressaltou a importância do trabalho realizado pelo sindicato. É um dever e um prazer para nós participarmos desse evento de posse do maior sindicato do estado do Paraná e uma demonstração dos trabalhadores de aprovação da atual administração. É um sindicato eficiente e o Ari Rocha e sua equipe têm feito um trabalho brilhante, uma recuperação, inclusive do patrimônio do sindicato, a sede campestre, que é o xodó dos comerciários, está plenamente recuperada. Hoje a gente sente muito orgulho quando comparece a sede campestre. E aqui a sede do sindicato também. Apesar de a gente estar passando por um momento muito difícil na economia nacional, mas continuamos lutando e com esperança de que um dia as coisas melhorem. Os membros da diretoria comentaram a nova fase de trabalho. Sim, nós esperamos que a gente consiga assumir esse mandato com todas as dificuldades, mas nós vamos levar em frente. Nós temos o presidente Ari Oswaldo, que capitaneado com o restante da diretoria, nós temos um trabalho a fazer. O momento do movimento sindical não é fácil, mas com a ajuda dos companheiros e com o apoio da categoria, com certeza nós conseguiremos enfrentar todos esses problemas de desemprego, problemas de inflação, problemas de recolocação no mercado de trabalho. A situação não é fácil, mas com muita fé, perseverança e a luta dos trabalhadores nós vamos conseguir vencer. Também há de se dizer que nós temos o apoio da Força Sindical, que é a nossa central, onde congrega vários sindicatos de trabalhadores e que essa luta é feita unificada. Muito trabalho, acho que envolvimento bastante, todos nós, né? Fico bastante contente por ter sido escolhido para também trabalhar na diretoria. E a diretoria também, que possa ser esperada em mim e da minha parte, é um total empenho no trabalho e benefício ao comerciário. A gente vai estar batalhando, buscando para melhores condições para o povo comerciário. Tem uma passagem bíblica que diz o seguinte, que a SEA era grande e os trabalhadores são poucos. Nós sempre tivemos a disposição da categoria, nós estamos imbuídos de bom trabalho, já na chapa anterior, nós fizemos um bom desempenho com relação à defesa do trabalhador em todos os momentos que foi necessário, deixamos à disposição a entidade sindical e louvamos ao senhor para que possamos, nessa gestão atual, fazermos também um bom desempenho. Temos algumas dificuldades que existem no país, mas nós vamos sobreviver, nós vamos estar juntos, vamos lutar em defesa do empregado em todos os momentos. E essa defesa dos empregados, nós temos que ter uma atenção especial, porque ela é voltada para toda a família, toda a família. Isso envolve o pai, a mãe, os filhos, os parentes, porque às vezes numa família depende de um trabalho só, de um trabalhador só. Mesmo com a dificuldade que vem enfrentando o momento da economia nas empresas, todos os trabalhadores tiveram reajustes agora, recentemente, através das nossas convenções, que a briga foi muito grande com os patronais, mas nós tivemos êxito. Nós estamos imbuídos de bom trabalho, esperamos que Deus nos ajude para que possamos fazer uma boa gestão desse ano que é vindouro. Legenda Adriana Zanotto